O Felipão, acho que ele foi feliz ali na entrevista coletiva, não expondo ninguém. Falando, deixando bem claro que as conversas que ele tem que ter são no vestiário. Então, externamente, para a torcida e para a imprensa, ele vai dar moral para esse grupo, mas certamente, João, e aí você pode escrever, ele vai usar uma atuação um pouco mais fraca e a derrota em favor dele no jogo de terça-feira. Cláudio, eu seguro a onda para vocês aqui, mas terça-feira é faca na caveira. Ô Cláudio Rezende, por falar em terça-feira, como é que o Galo se prepara para esse jogo? O que tem de problema o Felipão, de desfalques? Dê uma geral para a gente dessa partida tão importante. É, a viagem da delegação do Atlético aqui para Assunção vai acontecer amanhã. 10 da manhã, saindo de Confins, direto para cá, vão chegar no início da tarde. E ainda tem um treino marcado para aqui mesmo, em frente ao hotel da Comebol, né? Da Confederação Sul-Americana de Futebol. O Atlético fica concentrado no hotel aqui, em Luke, e faz esse treino. Só o apronto final, não tem muito tempo para fazer muita coisa, o Felipão. Preocupação mesmo é o Bruno Fux, zagueiro que saiu com uma fisgada muscular. Pode ser que ele não tenha condições de jogo para esta terça-feira. Já o Lemos, que ficou fora por conta de uma pancada no jogo que ele sofreu lá no Uruguai, né? No Amistoso da Seleção, pode retornar. E o Johan também será reavaliado. A questão do Johan foi a pancada no primeiro tempo ontem. Teve que ser substituído. Vamos ver se terá condições de jogo. Já o Hulk está tranquilo, João. O Hulk teve apenas câimbras. Logicamente, vai se recuperar tempo para esse jogo de terça-feira. Sete da noite, o Galo pode até perder por um gol de diferença. Mas se vencer o Libertar aqui em Assunção, e o Atlético Paranaense tropeçar no jogo dele, pode até ser primeiro colocado desse grupo G da Libertadores.